Um homem de 40 anos foi preso com drogas, armas e munição ontem à tarde em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, Isaías Pereira de Jesus... O homem já tem nome bíblico, chama-se Isaías... Vai, Vian. Pereira de Jesus... Quer dizer, era pra ser uma pessoa boa, no mínimo, né? Ou capeta de pessoa, olha lá. Ele podia chamar... Lúcifer Pereira de Satanás. Não, não, é Isaías Pereira de Jesus. Ele foi encontrado na sala de casa com dois potes cheios de pasta base de cocaína, cinco potes de fermento misturado com droga, com maisena, com um monte de coisa, 42 papelotes e uma balança. Um total de dois quilos de cocaína. Também foram apreendidos duas armas e várias munições. Parte do material estava enterrada no quintal da casa. O suspeito foi levado ao presídio da cidade. Olha lá, revólver junto, anarquia. Palmas para a polícia aí, na zona da Mata Mineira.